Galera, rapidinho, antes de vocês conferirem essa resenha que tá sensacional com o Denilson Show, eu queria agradecer a galera da Target Blindagens lá de Suzano, o Lincoln Carvalho e a Ivan Hicks, que fizeram um evento sensacional aí na última semana, na última segunda-feira, me convidaram e acabaram gentilmente cedendo não só o espaço, mas também o tempo precioso deles lá com o Denilson pra que eu pudesse gravar essa resenha pra vocês. Então fica aqui o meu profundo agradecimento aos dois, a toda a galera da Target, e agora sim, confirma essa resenha que com certeza vocês vão curtir demais. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala, o Avni Vainé trazendo mais um vídeo pro canal, e o convidado dessa semana do quadro Resenha Liberada é simplesmente um cara que ganhou uma Copa do Mundo, Denilson Show, um monstro. Tá ligado, você tá ligado que vai estourar, né mano? Ah, você tá ligado, né? É muita qualidade, é ou não é? Tudo bem, mano? Prazer. Mostra o sacramento. Passou por onde, cara? São Paulo, Palmeiras, Seleção Brasileira, Real Betis, Mundo Árabe. Mundo Árabe, Estados Unidos. Vamos trocar essa resenha então hoje? Deu uma raspadinha lá no Vietnã. Vambora, tô pronto. Aí pedi pra galera mandar umas perguntas lá no Instagram, e uma das coisas que mais perguntaram era como era jogar na Seleção de 2002, rodeado de craque, e você muitas vezes assim, não conseguindo arrumar o seu espacinho ali, porque era muita fera, muito jogador de qualidade, e hoje, de repente, você poderia ser uma das referências da Seleção? Ah, muito louco, né? Você pode... Primeiro é a realização de sonhos, né? Do jogador de futebol, é chegar na Seleção Brasileira. Ser profissional, buscar independência financeira, dar uma vida melhor pros teus pais, irmãos, isso que aconteceu comigo. Depois é chegar na Seleção Brasileira. Quando eu cheguei na Seleção Brasileira em 98, já tinha uma seleção boa pra caramba, que tinha Romário e Bebeto no ataque, tinha o Raí que tava jogando, enfim, tinha um time bem... Com o Ronaldo surgindo ali, ele surgiu lá em 94 na Copa do Mundo, mas aí em 98 já era um cara já consagrado e tal, e eu ali buscando o meu espaço e tudo mais. Mas eu sempre tive muito claro que eu tinha que estar entre os melhores, né? E quando você almeja estar entre os melhores, automaticamente você entra num seleto do grupo de respeito e de admiração. Então eu queria ter essa admiração das pessoas com o meu trabalho. Ponto. A de 2002, que pra mim algo de 98 já foi surreal, de jogar a Copa do Mundo, que eu falava, caramba, não acredito, né? Tô aqui, quatro anos atrás, em 94, por exemplo, eu tava no meu bairro lá, ninguém me conhecia e tal, e de repente, quatro anos depois, eu já tava jogando a Copa do Mundo. Outro jogando, né? Um outro momento. Em 2002, eu já tava muito mais experiente, muito mais calejado, já era uma referência por ter jogado uma Copa do Mundo e tal. Porque a de 98 eu era o mais jovem, em 2002 o Kaká era o mais novo daquela seleção. E uma coisa é você ficar no banco pra um cara que você vê que não tem tanta qualidade assim, aí mexe um pouco, entra um pouco da vaidade, da competição e tal. E outra coisa, você tá no banco de reserva e vê uma seleção brasileira, cara, de encher os olhos, né? Sim. Vamos citar aqui Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo. Aí sobra qualidade, né? Sobra qualidade, cara. Então assim, foi legal pra caramba jogar a Copa do Mundo, a de 98, com os caras também de muita qualidade. Só que o fato da gente ter vencido a de 2002, cara, aí é a que fica na história, né? Boa saga. E pior que, além de ser um grupo que a gente sabe que jogava muita bola, você fez comentário rival que foi o melhor do mundo, o Ronaldinho, que foi o melhor do mundo, o Ronaldo foi... Era um grupo que também tinha muita resenha? Pra caramba. O ponto... Eu não vou falar que foi o segredo nosso, né? Mas, é... O ambiente de trabalho, quando você... A minha vida sempre foi trabalhar no coletivo, e quando você trabalha no coletivo, tem dia que você não vai estar bem e o teu companheiro tem que te ajudar pra você voltar a ser o que você era antes, e render e tudo mais. Trabalho individual, eu acho que é muito mais... Não sei se é mais fácil, porque eu nunca trabalhei, mas eu acho que você tem que se refazer, né? Quando você tá sozinho, buscar motivação de alguma forma. E o trabalho coletivo, às vezes, você busca motivação no cara que tá do seu lado, que você tá meio pra baixo, você olha, você vê ele se dedicando, você vê ele corrente, você fala, pô, legal, vamos, né? Então, esse é um trabalho coletivo, nem todo mundo pensa dessa forma. E na seleção brasileira, poxa, eu era o cara da Rizea, o Roberto Carlos, por um cara que brincava demais, mas esse ambiente saudável que a gente tinha lá, se refletia no campo, isso era fato. Tanto é que, provavelmente, vocês devem ter imagem da gente chegando nos estádios, nos jogos, o nosso pagode, tal, zoeira. E aí, a hora que a bola rolava, a gente jogava no ritmo de samba também. Então, tudo que a gente vivia no dia a dia, acabava sendo refletido dentro do campo. Você sempre foi um jogador de muita habilidade, muita velocidade, tem alguém no futebol de hoje, não precisa nem ser brasileiro, mas que você enxerga o cara com as mesmas características que você tinha antes? Ah, tem alguns, cara. Vamos falar aqui do Brasil que está iniciando, por exemplo, o Anthony. O São Paulo tem algumas características minhas, que é a questão da velocidade e do drible. Precisa usar mais isso até para se tornar realmente uma referência. E hoje, eu acho que é muito mais, pode ser que seja muito mais valorizado do que da minha época. Da minha época, a gente tinha vários jogadores com essa característica, né? Sei lá, um contra um. O Chalminho era muito bom no um contra um, o Sávio era muito bom no um contra um. Hoje, a gente está meio escasso desses tipos de jogadores. O Hazard, por exemplo, é um jogador que eu adoro de ver os jogos dele, porque ele é um cara que conduz a bola perto do pé, que é veloz, tem um drible. Messi, nem se fala. Você pode me perguntar, de repente, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo de Manchester United, aquele Cristiano Ronaldo me encantava. Porque era muita habilidade. Aquele Cristiano Ronaldo me encantava. Hoje, ele é muito mais objetivo. Finalizador. Top também, né? É uma escolha dele. Provavelmente, deve ter sido uma escolha. Mas, se você perguntar, você preferia o Cristiano Ronaldo atual, de agora, ou o Cristiano Ronaldo do Manchester? Pelo amor de Deus. Então, você prefere muito mais a plástica em relação aos números? Pelo amor de Deus. Os números estão aí. Eu acho que tem que levar em consideração, fato, mas, plasticamente, eu gosto de muito mais ver o Messi jogar do que o Cristiano. Então, se o Danielson está lá na pelada do fim de semana, ganhou para o ímpar. Sim. No seu time é Messi ou Cristiano Ronaldo? No meu time é o Messi. Messi? No meu time é o Messi. Fato. Se você quiser ver show, é Messi. Agora, se você quiser ver só o objetivo, é você ter que ser o Cristiano Ronaldo, né? Apesar, que a gente está falando aqui de dois grandes, então, duas lendas, independe se eu escolhi um ou outro, os números estão aí, porque o Messi continua tendo drible, a velocidade, o Messi continua sendo capaz de sair do meio de campo, levar a bola e fazer o gol. Sim. E os números são muito parecidos nos dois, né? O Cristiano Ronaldo é muito mais decisivo hoje do que na época do Manchester, como eu falei. Qual foi a pressão de você assim? Estava aqui, como você disse, às vezes não era nem conhecido no seu bairro, não sei o quê, quatro anos depois da Copa do Mundo e você sai de São Paulo e vai para o Real Betts e você já chega lá com uma contratação mais cara da história do futebol. Como que você conseguiu chegar lá na Europa? Já é um ambiente diferente, o idioma é diferente, você tem que se adaptar lá, levar a sua família e ainda você tem que lidar com a pressão do valor fado. Tudo isso foi muito difícil. Eu demorei pelo menos dois anos em me adaptar no futebol espanhol. Para mim foi até mais fácil do que para os meus pais, eu levei para os meus pais para morar comigo lá. Meus pais sofreram mais do que eu, porque os meus pais ficavam muito dentro de casa, então às vezes iam no supermercado, tinha dificuldade do idioma para se comunicar e comprar as coisas que eram necessárias. Tinha a preocupação de comprar o alimento ideal para o meu rendimento dentro de campo. Turbilhão de coisas que acontecem que às vezes o torcedor não tem essa noção. Então assim, os primeiros dois anos foi muito difícil. Então a minha preocupação era em me adaptar o mais rápido possível ao futebol, depois aprender a falar o idioma e ajudar os meus pais em casa, sabe assim? Porque eu viajava muito, os meus pais ficavam muito tempo sozinho, então vira e mexe eu estava fazendo com eles por telefone para tentar deixar eles em uma situação um pouco mais confortável. Por incrível que pareça, minha mãe passou a entender um pouquinho mais o espanhol do que o meu pai e aí quando eles passaram a ir no supermercado e saber que aquilo ali era um feijão, aquilo ali era arroz, aquilo era macarrão, papapá, as coisas começaram a fluir. Mas dentro de campo eu demorei um pouquinho mais porque o futebol europeu ele é muito mais dinâmico do que o futebol brasileiro. Eu peguei uma fase do futebol brasileiro nos estádios antigos ainda, hoje ainda a gente tem gramados em uma condição melhor e tudo mais. Eu peguei uma época ainda ruim de gramado. Então tinha que ir buscar ali a solução para jogadas e na Europa eu peguei os gramados excelentes e lá eles molham o campo para jogar. Então era muito mais rápido. Então essa sensibilidade de dominar e tocar, de driblar, eu tinha uma certa dificuldade. Por isso que eu falo que eu demorei dois anos. Na minha primeira temporada eu não fui bem, fui muito criticado não só pelo meu rendimento de campo, mas também pela questão do valor, porque na época eu era o jogador mais caro do mundo. Então as pessoas achavam que eu tinha que resolver os jogos, né? E aí voltando naquela resposta anterior do trabalho coletivo, e eu sozinho não poderia fazer nada. Por mais que eu estivesse mal, mas assim, às vezes o time também não ajudava, mas aí a responsabilidade era maior de quem era o mais caro do mundo naquele momento. Quando os jogadores entenderam o meu jeito de jogar, quando eu me adaptei ao futebol espanhol, quando eu comecei a falar espanhol fluente, aí as coisas começaram a encaminhar de uma forma bem natural. Por ser brasileiro e chegar lá na Europa, ainda jovem, o quanto de preconceito você sofreu por você ser brasileiro? Porque a gente sabe que dentro dos times europeus existem as panelas. Não, sim, mas a questão do preconceito às vezes está dentro da cabeça do cara, né? Eu sempre me senti muito integrado ao grupo, não sei se o fato de eu ter sido jogando o mais caro do mundo e chegar já com essa moral, isso aí é inevitável, mas eu acho que o comportamento do dia a dia também traz o respeito e a admiração, além do desempenho. eu falei agora que eu fiquei dois anos lá, meu, sofrendo para me adaptar, mas em nenhum momento eu sofri preconceito dos caras, ao contrário, os caras me traziam para o grupo, os caras muitas vezes me chamavam para sair com os familiares dele, sabe assim, eles queriam me integrar o mais rápido possível porque eu acho que o meu jeito de ser também, o cara é gente boa, o cara não é o mala, então a gente precisa ajudar ele também, eu acho que o comportamento do cara conta muito nessa questão de adaptação num outro ambiente. O que você acha que falta hoje para a seleção brasileira voltar a ser, aquela seleção brasileira não digno com a mesma qualidade porque vai ser difícil, mas voltar a ser competitiva como foi antes? Eu acho que é voltar a ter a nossa irreverência dentro do limite de cada um, fugir um pouco da padronização que a gente tem no futebol europeu, recentemente eu vi uma declaração do Muricy, falando que a gente está copiando eles e eles acabaram copiando a questão tática deles e eles estão copiando a nossa irreverência e o nosso dream. o idealismo e tal. Então eu acho que a gente tem que buscar um pouco mais, tentar resgatar um pouco mais a nossa irreverência. Taticamente, é normal você buscar evolução, você treinar o seu time igual o treino europeu, porque isso é natural, a evolução. Eu faço sempre uma comparação genuína de atualização de aplicativos de celular, do seu celular. Você tem que estar sempre buscando a sua atualização em todos os sentidos, mas o drible empurra, o drible tem que ser, né meu? Diferencial. O drible sempre foi o diferencial e tem que continuar sendo. Cara, justamente por ser o crack da nossa atual geração, o Neymar, só que uma pressão assim bota na curva. Qualquer coisa que ele faz acaba ganhando uma repercussão diferente. Como você viu o que ele fez agora no final de semana na Copa da França, depois de perder o título e tal, até de um jeito, você sai ganhando de 2 a 0, você toma empate e depois acabar socando para o treino. Como que você enxerga isso? E o que o Neymar precisa melhorar para ele finalmente ser a liderança que a gente tanto espera? Tem dois pontos nessa situação, tem um lado humano que a gente tem que levar em consideração porque todo mundo perde a cabeça em algum momento, isso é fato, eu já perdi a cabeça, você eu não sei ainda, serei muito jovem, mas normalmente na adrenalina do jogo e em todo o contexto do que tinha acontecido na partida, o lado humano a gente acaba sendo compreensível e falar poxa, eu também já perdi a cabeça, só porque o Neymar não pode perder a cabeça. Pode perder a cabeça sim. Mas como limite? Se é certo, não, é errado. E aí não é o Neymar, eu pelo menos penso que é a agressão em todos os sentidos, independentemente de que forma, para mim perde a razão. Sabe assim, poderia ter passado batido como vários jogadores passaram, mas ele acabou perdendo a cabeça por, imagino eu, esse motivo de ser o Neymar, de ser cobrado para caramba, de ter muitas responsabilidades e eu conheço o Neymar e eu sei que ele é muito competitivo, ele gosta de ganhar sendo o protagonista, então todo aquele contexto provavelmente mexeu com a cabeça dele, ele acabou tendo uma atitude que foi errada, tanto é que ele já deu uma declaração falando pô, errei, isso é bacana por parte dele, reconhecer que ele errou. o fator para você poder se recuperar é o de último erro. Exatamente, então quando você tem essa noção de que você errou, você fala, caramba, bacana, que aí você provavelmente vai ser policiado, não que não vai acontecer, mas você vai se policiar, você já cometeu erro, você já é criticado e ele tendo essa atitude que ele teve, para mim foi do caramba, foi legal. Rapaziada, é um parceiro nosso aqui, o Lucaneta manda um vídeo, vamos ver qual que é a resenha Salve meu treinador, Denis Show, salve Vini, meu parceiro, prazer de estar aqui no seu canal. Denis Show, conta aquela história lá para o Vini, que você serviu um churrasco para o Lucaneta. Mano, um abração aí, sou fã dos dois, tamo junto e é nóis. Lucaneta é o seguinte, a gente tem um... A gente está em uma parceria com o Adidas, somos contratados da Adidas, e aí a gente tem um esquema da Tango League, que é muito legal por sinal, que é dessa questão do drible, dos jogadores de drible, de qualidade e tal, então o Lucaneta é o meu capitão, e aí a gente fez uma brincadeira na casa do Cafu, jogadores da Tango League contra os ex-jogadores, ex-jogadores aí, nesse dia estava eu, estava o Cafu, estava o Juninho Paulista, o Veloso goleiro, o Amaral, estava o Magalhães, então a gente fez uma função de quem perdesse, serviria o churrasco para o time que perdeu. E aí o nosso time perdeu e eles deitamos, os moleques deitaram na gente. Mas é diário, é, eles deitaram, os moleques realmente são diferentes e aí com prazer fui lá servir carne para eles, bebidinha para eles, foi bem bacana, foi bem legal. Para finalizar, uma coisa que muita gente cobra, se tratando de vinho, conta uma história do VED, um cara da seleção, normalizei aquela busca da faixa química. Ah, eu tenho várias histórias. Como que parou? Eu tenho várias histórias, tem uma lá no VED, por exemplo, que a gente fez uma festa na data do Halloween, a gente tem também o Halloween aqui no Brasil e a gente tinha, na época no meu time tinha só quatro solteiros, que era eu, o Benjamim, o Joaquim, que ainda joga no VED, que voltou no VED agora, e o César. E aí a gente organizou a festa, a gente foi para a festa, aí no meio da festa estava todo mundo, acabou, todos os jogadores acabaram indo. A gente ia da festa só para nós, mas aí os caras se empolgaram e foram todo mundo para a festa. Chegamos na festa, altas horas da festa, sei lá, duas, três da manhã, aparece o presidente, o treinador e o diretor esportivo, que era o Luiz El Sol, se não me engano, no meio da festa, ou seja, acabou a festa, no dia seguinte virou motivo de chacota, porque o presidente publicamente citou a festa, quem falou do jogador jogou a terra, a gente estava fazendo nada, era uma festa normal, pode ser que no final da festa poderia ter acontecido uma coisa, mas ele chegou e acabou estragando tudo, Então, uma das histórias que eu tenho lá no... Pediu que você tinha quebrado na noite? É, a gente estava na casa do cara, a gente ia treinar no dia seguinte de manhã, enfim, foi uma confusão, eu ia me apresentar na seleção brasileira numa segunda-feira e aí ele não queria deixar eu vir, então, uma burocracia para vir, conseguir vir, mas é uma festa que ficou muito famosa lá na Espanhola, se você perguntar para qualquer espanhol, eles vão saber explicar realmente o que aconteceu. Ixi, que bem legal. Ixi, monstro, valeu, Vini. Muito obrigado. Eu que agradeço. Galera, vamos agradecer demais o Denilson, vamos me seguir no Instagram, seguir o Denilson também, que a resinha aqui garante daça. Forte. Valeu, monstro. Valeu, gente. Sucesso. Tchau, tchau, tchau.